MÚSICA MÚSICA O jogo é pretно O jogo é pretно MÚSICA MÚSICA O O Mní O jogo é pytanie E tem o lado Bimba Pimba, 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 pimba. Fiquei longe mais do lado, criança, dava a jogada pra diverso. E aí Não tem o tempo de fazer feliz Não tem o tempo de estando me O que é isso? Um jogo de mais 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 Blá, 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 blá Um jogo de mais Um jogo de mais I will free Just head away from my life Oh, 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 oh Let me free, let me leave Oh, oh, oh I will be Out of me I will free Just get away from my life